Essa é nova, wave, wave, wave Coração pelo desse mel De tantos e decepcionais Com essas jogadas ao vento Tudo que restam são as lembranças O gosto do beijo eu ainda sinto Eu sinto seu cheiro por todo o caminho de casal Eu não quero saber de nada Só de você ao meu lado Hoje eu te quero na cama Pra gente fazer muita, muita fumaça Dividir o rio que eu guardei pra quando você chegar Coração pelo desse mel De tantos e decepcionais Com essas jogadas ao vento Tudo que restam são as lembranças O gosto do beijo eu ainda sinto Eu sinto seu cheiro por todo o caminho de casal Eu não quero saber de nada Só de você ao meu lado Hoje eu te quero na cama Pra gente fazer muita, muita fumaça Dividir o rio que eu guardei pra quando você chegar Eu não quero saber de nada Dividir o rio que eu guardei pra quando você chegar Eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada